Os moradores da rua Ivo Cantu, no bairro Parzianel, em Pato Branco, acordaram com duas crateras em frente às suas casas. Logo acionaram o Depatran para sinalizar o local, que ficou perigoso. As duas crateras abertas aqui na Ivo Cantu podem ter uma razão, o lixo que vai parar na rede de águas pluviais do município de Pato Branco. Aqui no buraco a gente vê exatamente lá, olha, vem a galeria, os tubos da rede pluvial e ela acabou entupindo com excesso de lixo. E você sabe, a água ninguém segura. Em algum lugar ela vai estourar. E neste caso, abriu as duas crateras. O problema está também na sinalização que foi colocada muito próxima dos enormes buracos. Um motorista desavisado pode perceber o perigo tarde demais e se envolver num acidente. Pelo tamanho dos buracos, eles podem engolir facilmente um carro. Imagine um motociclista que andar por aqui um pouco mais rápido ou distraído. O ideal seria colocar a sinalização de alerta para o perigo logo no início da quadra, nos dois sentidos.